E ela terminou comigo, falou, João Vitinho não presta, não sirvo palma, se não dou atenção pra ela, então voltei pro meu bailão, digo, aqui penta um reserva, de PCX no baile de favela, de PCX no baile de favela, hoje, hoje eu tô facinho, voltei pra putaria com as amiguinhas dela, uma loirinha saindo na minha casa, voltei pra putaria com as amiguinhas dela, uma moreninha saindo na minha peça, voltei pra putaria com as amiguinhas dela, uma loirinha saindo na minha peça, voltei pra putaria com as amiguinhas dela, uma moreninha saindo na minha peça. Ah, deixa o baile rolar, só com as braba do meu mano Andrei Martins, não tem jeito. E ela terminou comigo, falou, João Vitinho não presta, não sirvo palma, se não dou atenção pra ela, então voltei pro meu bailão, digo, aqui penta um reserva, de PCX no baile de favela, de PCX no baile de favela, hoje, hoje eu tô facinho. Voltei pra putaria com as amiguinhas dela, uma loirinha saindo na minha peça, voltei pra putaria com as amiguinhas dela, uma moreninha saindo na minha peça. E aí, já, zipa de lança no YouTube é outra parada, entendeu? E aí, já, zipa de lança no YouTube é outra parada, entendeu?